Pois é, o Bilio deu um susto na verdade na equipe médica lá do hospital Dr. Edgley em Campina Grande Isso porque ele foi realizar aquele exame de hemodiálise, aliás ele foi realizar a sessão de hemodiálise O que ele faz regularmente, toda semana, porque ele tem problema crônico de insuficiência renal Só que chegando lá, acabou tendo um pico de pressão, passou mal E os médicos acharam, inclusive, desconfiaram que ele poderia ter um acidente vascular cerebral Foram realizados vários exames, porque ele ficou desorientado, a fala dele ficou desarticulada E isso aí gerou a suspeita de um caso mais grave Ele foi então internado, vários exames realizados para ver se tinha atingido algum órgão, alguma lesão Se houve hemorragia, passou por uma avaliação total e graças a Deus não foi nada grave Mas ele está sob avaliação ainda e continua internado, pelo menos até amanhã a previsão é de que ele receba alta médica O Bilil de Campina, que na verdade o nome dele é Severino Xavier de Souza Ele tem 74 anos e vocês bem conhecem ele Ele é um dos símbolos da música nordestina e da cultura de Campina Grande Ele é cantor e compositor e é uma referência do forró tradicional, do coco, do baião É um seguidor de Jackson do pandeiro, sendo considerado um dos maiores ritmistas do país Mas graças a Deus ele está bem, já esteve internado em março deste ano Por isso que há uma preocupação em relação à saúde dele Mas Bilil de Campina segue internado, mas está bem Então, vamos lá